que eu acho que é também uma das coisas que marcaram na minha vida e demonstra o que é isso o professor Helio acho que é uma pessoa muito especial para nós e o professor Helio ele era a pessoa mais radical que eu conheci na minha vida e ele tinha na alimentação dele a coisa mais importante da vida dele mais que sexo, mais que qualquer coisa a alimentação dele era o X da questão quando eu fiz esse livro com o Heuler em que ele apareceu para fazer, mas eu fiz umas coisas com ele e a academia do Heuler era ali no Maitá perto do outro mercado que tem no Maitá vocês não são do Rio talvez não faça sentido para vocês mas enfim tinha do lado, perto ali da academia tinha uma pizzaria uma pizzaria média média, média vocês de São Paulo então poderiam até dizer que era uma merda mas enfim uma pizzaria média e por onde a gente vai comer o professor Helio com todo o regime dele de alimentação vamos comer ele na pizzaria porque pizza sempre é uma coisa que está dentro do regime e aí nós sentamos pedimos a pizza eu, o Heuler tinha os outros caras que estavam lá com o Heuler que era o David e o Megaron que eram os alunos dele que fizeram parte do livro também tinha o meu assistente e aí pedimos a pizza e o Heuler naturalmente o pai dele ali velho já estava velhinho e tal aí porra veio a pizza ele estava comendo uma pizza média o Heuler virou para o professor Helio e falou papai e aí a pizza está boa pai a pizza aqui está boa fez duas, três perguntas para o professor Helio sobre a pizza aí o professor Helio virou assim olha essa é a melhor pizza que eu já comi em toda a minha vida aí eu falei caralho falei porra tem uma sabedoria nisso tem uma sabedoria que eu acho que é muito importante que é você na hora de estar comendo tem que ser a melhor coisa que você está comendo na vida dele e a pizza era uma merda e ele concretamente saboreou a pizza como a melhor pizza da vida dele e eu tenho isso como ensinamento da minha vida eu trago isso hoje e porra você tem que ter fazer as coisas da melhor maneira possível mesmo que ela não seja tem que dar um jeito aquele negócio do presente precioso presente precioso cara e ele não falou isso de abobrinha não ele estava lá saboreando aquela pizza que eu estou te falando era média mas enfim era o jeito dele quando ele comia o mamão com o cremelino também era quando era o figo também era eu tive o prazer de ir com o professor ele comprar frutos no Seasa porra era uma festa ele abria lá comia com o figo porra ele ficava lá maravilhado com o figo mas era isso tinha essa essa coisa de viver o momento precioso e eu acho que isso é uma uma história do jiu-jitsu que eu queria dividir fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais importante muito mais importante A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL